Maricona assanhada Cacimérdia! Ratazanas, fora! Fora! Viver mais pra quê? Pra sujar, salda, geriar? É velho demais, é pobre demais Só eu posso poupar vocês dessa vidinha medíocre que os aguarda Tira o dói, hein? Mas olha só pra isso, a vaquinha resolveu agir Mas aquela vaquinha... Depois você psicografa Velha safada Gente, que velhinha fulgosa Vai, seu mequetrefe Sério muito burra Entendeu? Seu velhinho esclerosado Oi, Dona Irene, já vai morrer Uma travesti de terreiro como aquele pra fazer um cafuné nessa careca cebosa